Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite eu tô aqui em ponto Daquele jeito pra gente se dar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fazia amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vai lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Lamba saia Esse é o lamba saia, bebê Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vai lembrar da gente Me chama que eu vou É no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A culpa é de Ricardo e Rafael Moura, bebê Fala isso aqui pra ver se amolece o coração do homem Amor É no sofá Amor Ministro Em Em loop Em